Meu parça, tô eu aqui de novo com esse kit maravilhindo aqui, uma plaquinha de entrada aí da NVIDIA 1650 Super combinando com 3600, é meu camarada, vamos ver se o kitzão fica desequilibrado, vamos ver se o kit fica legal né, isso que eu quero mostrar pra você e já mostrei em alguns vídeos que tá aqui no cardzinho já começamos uma breve estudada aí nesse kit e hoje eu quero terminar com vocês aqui em mais games pra quem tá querendo pegar esse kit e comprar tranquilo, cara, eu gosto de conversar bastante sobre o kit e hoje vamos conversar pra caramba porque é um material, né, estamos no meio de uma quarentena eu vou pegar, eu tenho bastante material já colhido nessa máquina, vamos trabalhar em cima do material que eu já tenho eu não tô com kit aqui pra gente jogar ao vivo, mas vamos comentar algumas gameplays aqui que eu já trouxe que eu já gravei, que eu já estudei sobre o kit e vou trazer, quero mostrar, né, de lá dentro vamos conversar sobre esse kit, beleza? Memória, que eu tô usando, né, questão de armazenamento fonte, gabinete, isso aí é muito pessoal, enfim, isso é geralmente que eu faço, os testes que eu faço é tudo bancada aberta, então gabinete, bom airflow, enfim, a gente conversa lá dentro, beleza? Então vamos embora conhecer o PCzão e os games que eu quero trazer pra você lá no vídeo Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas Vai ativar o seu Windows em dois PCzões e não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20% Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo E iniciando, meus queridos, em PUBG, saltando aí no lugar onde salta muita gente, muita gente pedindo pra fazer isso, né Que é o momento que pesa, tem os melhores LUTs também, né Ó, configuração Full HD, tô com o preset no mínimo e o alcance de visão ali no Ultra E eu questionei há pouco tempo, né, teve um inscrito que me respondeu e eu achei bem coerente a resposta dele Que eu falei, eu questionei, falei, pô, essa distância de visão, se você for ler ali Você tá vendo que, tipo, te dá mais alcance de visão para os objetos Isso não seria ruim pra você ver o seu companheiro, né Pra você ver o inimigo, quer dizer, lá embaixo, cheio de objeto e o cara andando Fica mais difícil de você ver o cara se não tiver objeto nenhum Aí ele falou que se tiver, por exemplo, uma moita, uma árvore, uma pedra, alguma coisa assim E o cara esteja escondido atrás, eu não vejo o cara, faz sentido, né Porque teria uma pedra ali que eu não estou vendo Então o cara tá ali invisível, né E ele pode me trocar comigo e eu não saber de onde ele tá vindo Então faz sentido tal a distância de visão no máximo, né Pra gente ver o máximo de objetos possíveis Pra gente deduzir que o cara esteja atrás daquela pedra, ou esteja atrás daquela árvore, né Enfim, mas o cara andando sem ver a gente também Se tiver um campo descampado, fica mais fácil pra gente também, né Então o Bruno falou, falou, falou E o nosso gameplay tá bem acima de 144 Bem acima também não, mas tá acima de 144 Em um momento de muitos players Se eu me afastar, dá mais frames ainda Tá vendo aí que não é limitação da placa de vídeo A placa de vídeo entrega pra gente acima de 144 Isso aí é o nosso 3600 Dando aquela limitada por diversos players ao mesmo tempo ali Então, como eu falo pra vocês O 3600 é um custo-benefício pra 144 Mas tem seus momentos também de... Onde o 9900K, né Ó, ó, caro pra Cacilds, mas ia dar mais frames Ia botar essa placa ali pra 99 Travar em 99 ali Você ia achar que é bug Então, ó, tá travada 99% ali Enfim, mais 3600 com muito menos Olha as condições Nessas condições bem precárias, tá Tô com a mão assim, né Já falei pra vocês que eu não tô jogando Isso aí são gameplays gravadas Tô comentando em cima delas Ó, caiu no mesmo lugar Fiz uma nova gameplay Agora com um preset mais alto Né, mostrei pra vocês que eu tô caindo num... Nossa, tem um cara ali Eu não lembro se a porrada estancou Geralmente eu morro nessas condições, né Acaba com a minha gameplay Pela quantidade de frames aí E a limitação da placa de vídeo Vocês já tão vendo que Eu aumentei o preset Agora eu não lembro qual foi o preset Que eu coloquei Deixa eu... Mostra o preset aí, Bruno Faz esse favor pra gente Nossa, eu vou jogar uma bomba ali Pra quê? Pra que eu joguei essa bomba? Outra bomba Vou jogar também Eu guardei Essa eu guardo Não, essa eu jogo Não doidão Mostra o preset, seu miserável 95 frames Limitação aí da placa de vídeo É... Meus camaradas Live stream aí No PUBG O preset mínimo Eu faria ali com a placa de vídeo Deixa no preset todo no mínimo Deixa a distância de visão ali no máximo Placa de vídeo Dá uma... Uma folguinha ali Pra gente transmitir Beleza? Nossa, minhas bombas Eu tô me assustando O cara deve ser... O cara saiu correndo Certo Eu não vou mostrar o preset mesmo, cara É sério isso? Que eu não mostrei nesse vídeo Ai, meu pai amado Memória RAM Né? Tô com 16GB aí Dual Channel 3000 E... 3000 MHz Né? Tava com os modelos da... Da Gale Aquela Evo Potenza O cara ali Oh! Sou brabo demais, cara Bota palhaça aí, irmão Ei! Jogo muito isso aqui, né, cara? Eu tô inclinando ali pra quê, cara? Fica reto, seu miserável Ah, o cara fugiu já Tomou duas... Duas tacadas Engraçado Minha arma é violenta ali É o quê? 9mm? Isso aí? Não lembro que arma é essa Minha arma é violenta O cara não morre, né? Ah, miserável Enfim Sem mostrar o preset Vamos trocar o game E no Monster Hunter Aí com o preset Agora eu não lembro se é o alto Porque só no início do jogo Que ele mostra Mas parece ser um preset alto, né? Em Full HD Taxa sem limite Enfim Sem travar os 60 FPS Óbvio Travar gás Nós temos aí uma média de 60 FPS Acima de 60 FPS Direct X 11 Eu tô ali Tô em Direct X 11 nessa gameplay Mas Direct X 12 é melhor É Semelhante, né? Não é nada absurdo, não Então Nesse momentinho aqui Que eu sempre faço meus benchmarks Tô seguindo um cara Esse aí foi as minhas primeiras Gameplay no Monster Hunter Eu nem conhecia o jogo direito, né? Enfim Uma boa média de 60 FPS Limitação, claro Total aí da placa de vídeo Se for fazer a transmissão Trava 60 quadros E faça pela placa de vídeo Eu acho difícil Sabe por quê? Porque a gente travando Tu viu que tem uma limitada próxima A 60 FPS Dentro do jogo Quando a gente vai pras missões Fica batendo até drops De 60 FPS Então vai ser limitação Da placa de vídeo Aí vai dar uma Instabilidade na sua live Aí Estude essa questão Faça pelo processador Numa Abaixe ali A exigência, né? Bote ali um Faster Ou até mais Pra cima, né? Faça pelo processador Travado a 60 FPS Acho que vai te dar Uma condição melhor E agora Um Eurotruckzinho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o preset Certamente deve estar Num talo Gráfico Olha lá 400% de dimensionamento Em Full HD Com o preset Ultra do jogo 400% É massa É o máximo que o jogo tem Pra nos oferecer Vamos ver se a gente ficou 60 FPS A princípio aqui Na câmera 2 Nós estamos Acima de 60 FPS Olha o Eurotruck A utilização do processador Esse aí É pra você transmitir Utilizando É o único jogo Assim que eu falo Cara O 3600 Entra forte Pra transmitir Acho que dá pra gente Transmitir no Medium Acho que eu já fiz isso Já Em Eurotruck No Medium A gente botando Travando a 60 FPS Diminui mais Ainda o impacto No processador Também Ambas as câmeras A gente atingindo Acima de 60 FPS Dentro de uma cidade Né É lógico que Em lugar A gente está A gente está com Muita margem Até pra momentos Mais exigentes Do hardware Dentro da gameplay A gente conseguir Manter ainda Acima de 60 Dentro de um Campo aberto Vai ser mais ainda Estamos com margem Em 400% Dá pra gente Reduzir isso Aí também Nossa E travar a 60 E transmitir Pela placa de vídeo Se quiser também Beleza É pra jogar Mano Nossa Você está vendo O tamanho do PC Né E em The Witcher 3 E Parte de processamento No alto E o preset No Ultra Tirei o Hellworth Tirei NVIDIA Hellworth Tirei aquele filtro Da NVIDIA De cabelo Que pesa pra caramba Né Em Novigrade Um momentinho aqui Do meu benchmark Que eu sempre trago Pra cá Essa praça aqui Pesa pra cacete Tanto pra processador Placa de vídeo Né Dando aquela limitada Sempre aí Com 16 GB de RAM 3000 MHz Uma boa média Né Bem acima de 60 FPS Placa de vídeo Que está Limitando a performance Mas a gente Travando a 60 A gente vai ficar Muito bem Jogando Nesse momento crítico Da gameplay Já dá pra gente Ter essa ideia Né É 60 FPS Pra cima Um joguinho Não tão novo Mais pesadinho Pro hardware Da época Que saiu Hoje a gente Com uma placa de entrada Já roda ele super bem Com preset máximo PCzão né meu parça Tanto pra jogos De FPS Battle Royale Jogos de mundo aberto Jogos de plataforma Diversos gêneros Diversos gêneros Corrida Cara Diversos gêneros A placa de vídeo Como já falei pra vocês Em outros vídeos Performance relativa Dela Ela fica bem próxima A RX 580 RX 590 Ela fica entre elas Ali Então é uma É um posicionamento De placa de vídeo Bem Bem Nossa cara Do nosso Nosso país Aqui Das nossas propostas Que é o Full HD Jogar com bom preset O Full HD Competitivo Também entrega muito bem Vocês viram né Todos esses Esses games Que eu trouxe aqui Pra vocês Então PCzão Se tiver afim De pegar o link Aqui embaixo Do monte Seu PC aí Vai te levar Pra terabyte Se você comprar Entrando pelo meu link Você vai Dar uma Pequena contribuição Aqui pro canal Você não vai perder nada Entrando pelo meu link Ou pelo link da terabyte O preço vai ser o mesmo Só que entrando pelo meu link Se a terabyte te disponibiliza Uma pequena fatia aí Pro teu parça aqui Fechou? Fica com Deus Um forte abraço Beijocas no coração E valeu